Kevin, leões e hienas. As hienas são os famosos animais que ficam rindo. E são inimigos naturais dos leões. O filme Rei Leão mostrou isso a todas as crianças. Mas o inesperado foi feito pelo pesquisador Kevin da África do Sul. Esses animais se tornaram seus amigos. Há mais de 10 anos ele estuda o comportamento dos felinos selvagens e das hienas. O cara se infiltra nos bandos dos animais. Tem que ter muita coragem. Ele não usa os métodos convencionais de adestramento. Ele simplesmente tem uma atitude calma e tranquila. Kevin dorme ao lado de um leão, nada na lagoa com eles e foi apelidado de encantador de animais selvagens.